Oi, gente, que legal. A minha orelha é uma braca, fica assim, né, lá. São mexicano finíssimo, querido, querido da Europa. Riquíssima. Olha isso, gente. Ai, que legal. Hoje eu tô enfiado na casa da Maíra com o Igor aqui, ó. Vocês estão com saudades? Oi, que tal aqui. Olá. Não morreu, não, gente. O pai tá fazendo comidinha pra nós, ó. A escrava aqui, jogada na cozinha. Ué, sapatão é pra essas coisas, pra cozinhar. Se vai maleada como antigamente. Ai, que belezinha, gente do céu. A carninha. Só pra dar uma lombriga, não sei. Que é Masterchef, viu. Já veio Beronha da cidade vizinha inteira e ia aqui visitar. E o Jelico ali no cuspe. Ai, meu Deus, a gente não pode fritar um bife que vem. Olha, eu tô só a cara da derrota. Agora a Maíra foi trabalhar, gente. Nós viemos aqui no mercado pegar algumas coisas que precisa. Porque a boneca quer comer churrasco mais tarde. Tem que pegar carvão, pegar alguma coisinha. Pegar uma mistura, né, pra não visitar a casa dos outros e depois sair falado. Primeiro uma dúzia de ovo tem que levar ali pra enfiar dentro da geladeira dele. Olha, gente, aqui tem umas frutas que eu nunca vi na minha vida. Olha, essa daqui, ó. Que bonita. O nome dela é quino. Tem esse daqui, ó. Essa aqui eu nunca vi também. Esse aqui não é o cacau? Olha lá. Essa aqui é um melão albino, um melão verde e um melão preso. Olha, foi comprado já um coraçãozinho. Que a Maíra gosta de comer coração, então eu comprei pra ela. Um repolho. O Gleis não tá podendo comer coisa gordurosa. E agora ele tá pegando ali carne pra mim e com o Igor comer, porque nós adoramos. Essa com osso, com osso é mais barato. Se faltar carne, eu chupo o osso. O osso é, como fala, o tempero da carne. É a emoção. O tempero da carne é o osso. Se vier gordura, manda em moer que vai passar no cabelo. Pois vocês acreditam da chama bendita da Conte aqui? Mostra lá. Vocês vão levar duas caixinhas, gente? Meu Deus, olha isso. A chama Conte aqui. Longe da chama. Tá espalhando pelo Brasil a cerveja. Mas eu só vou beber à noite. Porque hoje nós vamos à balada, eu vou levar vocês pra balada junto comigo. É uma balada da turma do sangue doce hoje. Nós vamos ferver o coquinho lá. Ai, acordamos agora há pouco, gente do céu. Antes do anoitecer, a Maíra já chegou de serviço moída. Olha que situação. Olha a cara de dó minha. Vocês não estão com dó? Até eu estou com dó de mim. Os olhos estão em uma cova só. Eu estou bebendo uma cerveja de inocente. No final do ano era farra, pingue e foguete. Agora só trabalha, 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 trabalha igual a catela. Gente, a Maíra não está só a capa do Batman? Dei da última vez que vocês viram. Mentira, eu estou magra, gente. Eu emagreci. Olha que orgulho de mim. O pau da placa. Imagina, vocês não viram Jayles pra song guitarra. Olha, só bebe-lo também. Eu não estou bebendo ainda, gente. Eu vou beber só depois. O cabelo está uma quiçaça, né? Que eu estava dormindo. A Maíra me traiu. Falei pra ela, eu com a Maíra não ia beber até chegar a hora da balada. Olha, já está embicada lá. Não, mas é só uma cervejinha, beleza? Para tirar a poeira da garganta. A churrasqueira está finíssima já. Tem linguiça, tem carne de boi, tem coraçãozinho de frango. Eu sei que a Maíra gosta. Eu comprei coraçãozinho de frango também. E o Igor está fazendo um arrozinho ali para nós, para nós não passar fome. Alguém cozinhando o seu caso, né? Imagina, gente do céu. Eu precisei dar vários toques para ele se tocar, porque eu estava com fome. Eu falava, ai, minha barriga está se recolchando. Ele não entendia. Falei assim, ai, gente, seria bom agora comer alguma coisa. Ele olhava para cima. Eu bati três palmas e falei, vai fazer arroz para a visita? Ele veio. Baixa. Vai experimentar o coraçãozinho de frango agora, gente. Morde aqui, então. Cadê? Coração de frango. Coração de boi, querida. Todo amor que tinha da galinha está aqui agora. Vai bolezinho. Eu vou comer essa gordurinha aqui, porque eu estou fitness e o Jayle falou que... Ela faz bem. Eu estou magra, então eu posso. Não é magra, mas ele está com um aspecto, sabe, de... Vai embora. Amanhecida. Vai embora eu estou amanhecida. Sabe aquela pessoa que levou três taças e falou, vai embora. Eu estou amanhecendo, mãe. Ela está chique. Ela está chique. Ela está chique. Ela está chique, ela temga, mânica. 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 Aliás, se vocês tiverem a coração, vocês já se inscreveram no canal, não é possível. Nós comendo carne aqui para mostrar para vocês. Sou prego. Masticando carne sem ter dente para fazer vídeo para vocês. Você não se inscreve. Agora já comemos, deitei com a Baira aqui só para tirar um cochilinho. Ele deitou na minha cama, no meu cantinho. Imagina que eu não vou deitar num cantinho desse. Eu tenho parte dessa cama aqui. Eu quero a prova. Tantos anos de amizade, eu não tenho direito de deitar num cantinho. Não é meu. Ah, imagina. É muito desaforo isso. Ah, gente. Nós estamos numa idade que se nós não descansar, nós não conseguimos ir para a balada. Cismou de querer sair. A coitadinha aqui trabalhou o dia inteiro, igual uma cadela. Até bola eu joguei hoje, que eu nem aguento jogar mais. Eu não sei o que a Baira deve fazer jogar bola. Fui assim para não dizer. Diz que ela corre cinco passos, duas torces, cinco passos. Não, vocês não sabem o que é pior. As meninas, tudo de 16 anos, 20 anos lá, olharam para mim e falaram que estão cansadas. Falei, gente, eu tenho 30 em todos os anos. E as nozelas que com 20 anos estão cansadas. Imagina, coitadinha, que fazia dois anos que não chutava uma bola na vida. Se eu fosse o treinador, ia falar para elas assim. Vocês têm que ser que nem aquela senhorinha que está jogando ali. Senhorinha, esse é o burro. Ai, gente, você pode, Maíra? Uma pessoa do século passado, jogando com as novinhas. Ela, na época, a bola era de couro de dinossauro, querida. Bola de capotão, você lembra? Ai, sucesso. Não tem aquelas bolas de sítio, que era pensada para pegar bola? Aquelas bolas que se eu batesse na cabeça do goleiro e desmaiava. Hoje em dia, o povo foi tudo computador. Antigamente, era uma bola cheia de areia, que sem acertar se nenhum, pronto. Ai, costurada na mão com corda de saco de batata. Diz que a Maíra agora jogou futebol, bonita. Eu vou, gente. Imagina, da época do Pelé que está jogando. Acabemos de acordar agora, gente do céu. Agora. Como que aparece na balada com marca de travesseiro na cara? Dormi uma hora, mas foi assim... Apaguei, irmão. Sorte que o Igor colocou para despertar o relógio. Não, irmão, nosso despertador é o pior. Alguém aí, ou é só eu, que, de repente, o viado olha para a cara da gente. A gente bem dormindo, o sonho dos anjos. Os viados vêm. Ô, mãe, ô, mãe, ô. Gente. Eu pensei que estava roubando a casa. Isso não é tipo de acordar alguém. Imagina se há alguém que acorda de bom humor, se ele acordar desse jeito. Olha. Tem que ferver até brasa na água. Tem um ponto susto que deram. Não faz aquela simpatia para a criança que põe a brasa na água para tirar o susto. O susto que deram em mim com o Jay é capaz que tem que tirar o meu saco do carvão inteiro da brasa, porque... Ai, meu Deus. Não, vai ter que se arrumar, gente. É 11 horas agora? 11h10 agora. Olha o cabelo lisinho da japonesa. Tá uma quistaça. Tá puro aquele Ravengardia, novela que é isso, eu. Olha o outro se acabando ali. Metade liso. O que resta aqui em cima? Não, lisa, tá a sua testa. Que do que é liso, ó. Vocês não tem uma entrada. Vocês têm um trevo de acesso no cabelo, vocês assim, ó. Uma champa de acesso. Vai tomar banho. Aquele trevo que faz assim. Vai fedida na balada. Olha essa entrada. Não é uma entrada, é um trevo assim. Vai, a maioria sabia que era perigoso ela ir fedida para a balada? Ela é capaz. Ela vai se aderrissar, porque ela não peta. Quem é, Derry, se tomar banho? Olha o Jay. É o Igor. Aventor. Ah, agora tem que colocar o meu nome agora do Ben. Noir, noir, não é fácil. Noir, enxerga meu na casa e espira a mãozinha bem pro lado, assim, ó. A hora que você vê, eles estão bem assim, dá com a mãozinha pra cima. Mentira, foi uma vez só, porque você estava... Vai, Bernice, você vai juntar mosquito na balada. Mentirosa. Sim. Tem que ter um perfume? Deixa eu gostar também. Ah. Tem um rastor na minha barba. Ah, o da barba? O tal do sapatão, não pode vir a gente, olha lá. Quer fazer uma barba. Pelo tempo deles, passaram a sobrancelha, será que arranca. Já não é, o estouro de beleza, de repente. Lembra uma vez que a Marlenei, passou de neta na sobrancelha? Vai chegar que nem a Mona Lisa na balada. O que será que tem a minha cara que está tudo piniquento? Passa, mano. Vai eu, um final de ano, é o Jenny com o peito, que é só micose, vai eu pra balada com a cara desse tamanho, já. Um grosseiro. Ele fala assim, nossa, parou um caminhão lá na frente, saiu um sapatão com a cara toda empipocada. Como que é? O caminhão masculante? Ai, meu Deus. Olha, de chegar, fala assim, ai, chega, fio de fumaça queimada, cadê a medo do caminhão? Da carreta. Olha só que situação, gente. Estamos indo pra balada agora, acabando de se arrumar. Olha o que ela está levando, coberta. A melhor pessoa vai ir na balada, porque se tiver sono de mim, você já sabe. É coberta e brusa, a véia está levando no carro. Ok, será? Na hora de vir embora, eu quero mostrar quem vai dar a canela coberta nessa coberta. Quem que leva a coberta pra balada? Tinha que ser a... A Inezita Barroso. Tem que levar pra cobrir suas pernas, porque vai que você passa frio da madrugada, você não tem, vai que você está tomando friagem. Ai, tem que patruzinha aqui fora. Ai, meu Deus do céu, acabei de chegar. Mas está lotado de carros, pense de carro, está tudo quanto é canto, não tinha lugar pra parar. Achei um monte de bexiga aqui, vocês acreditam? É o aniversário que não convidaram eu. Olha lá de bexiga. Que monte. Você está velhinho? Eu estou, querido, imagine. Eu não acredito. A chegada está bonita, eu quero ver. Na hora de chegar, a hora de voltar embora. Tem que filmar, a hora de ir embora, a hora de ir embora, que é o negócio que o chicote estrada. É tudo bagaçado. Ai, a cara vai derrota que pessoa. Dois só a capa do Batman. Ai, gente, eu vou mostrar a entrada ali pra vocês verem. Olha lá, está chegando. Lá dentro eu vou filmar um pouquinho também pra vocês dão uma olhada como que é por dentro. É uma balada de gente do sangue doce. Mas é louco e bonito lá dentro. Lá dentro. Dá uma descansada agora, gente, que a minha perna não está boa. Gente, eu não vejo a hora que vai começar. A Irmãs Galvão Remix. É da época da Mayra. É ela que está querendo, não é eu, não. Eu quero as Marciana, a Sula Miranda. Essas coisas que eu quero. Eu quero as Marciana. E aí, gente, acabemos de chegar. Seis horas da manhã, quebra que agora? Chegamos. Seis horas da manhã. Situação. Ai, cachorrada. A cachorrada pulando nós. Bota, nós cachorradas. Chegamos vivo. A Maria Braga soltou os cachorros dela em cima. Está só o fim do fim aqui. Ai, meu Deus do céu. Se eu joelhar no chão, eu durmo. Ai, gente do céu. Acabei de chegar em casa, tomei um banho para ter a Inhaca da viagem, que é longe, né? Mas estou aqui, São e Salvo. Enfim, resumindo a história, eu estava enxergando 5%, estava? Não, estou enxergando 5% com esse olho aqui e fiz tudo esse exame e com a ajuda da lente de contato eu vou enxergar 100%. Não vai curar, mas vai fazer enxergar. A mesma coisa tem que usar óculos, só que no meu caso tem que usar lente. Daí eu vou usar lente nos olhos só. Eu vou ver lá como que vai funcionar tudo para poder comprar lente, né? Mas obrigado por todos vocês que torceram por mim, vocês que oraram por mim. Eu espero que vocês tenham gostado da viagem, que foi divertido. Eu fui lá fazer o exame e já aproveitei para fazer um monte de coisa, né? Gastei dinheiro que nem uma cadela, gente, então por favor compartilha esses vídeos, ajuda a turma a assistir. Ai meu Deus do céu, o mais importante é a saúde da gente, né? Tirando toda a bagunça, todas as coisas, eu fui lá por causa de uma questão de saúde e estava uma delícia. E adorei levar vocês junto comigo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist e está lotado de vídeo para vocês. Aquilo do lado também tem vídeo, vocês dão uma fofuzadinha como não quer que nada. E sorria sempre para o fubado do céu. Por mais que vocês tenham problema na vida, vai fazer o quê? Vai ter que resolver. Agora eu vou descansar. Tchau, até o próximo vídeo.